Eu vou ensinar para vocês como eu faço o meu café batido. Duas colheres de sopa de café solúvel. Duas colheres de sopa de açúcar. Duas colheres de sopa de água quente. Eu esquentei no micro-ondas por um minuto. Aí você mistura e vai misturando, misturando, misturando. Dez minutos depois, ficou pronta a minha calda de café batido. Eu boto um copo de leite, três cubos de gelo e duas colheres de sopa do café batido. E pronto! Está pronto o café batido, não é fácil? Se inscreva no canal para mais receitinhas como essa.